Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como verificar se o capacitor de vocês, da máquina de lavar, e do que for, no meu caso, da máquina de lavar, se ele está bom ou não, para se fazer esse teste. Eu sei que muitas pessoas não têm um multímetro digital e nenhum capacímetro, então fica meio complicado. Basicamente a ideia é essa, você vai ligar um pino macho na tomada, e você vai conectar uma lâmpada. Seria basicamente isso que você vai fazer aqui. Como se você cortasse esse fio ao meio, pensa que você está vindo com dois fios da tomada, dois pinos, se tem um fase ou um neutro, se for 110, né? Falando de 110, não é fase ou até neutro. Os 220 seriam dois fases, mas falando da minha realidade que é 110. Então, simplesmente você cortaria aqui e você teria, se ligaria uma ponta em cada perna do capacitor, e se acender a lâmpada, o capacitor está bom. Se ela ficar oscilando, o capacitor já não está legal. Se não acender, não está legal. É simples, não tem tão detalhe, pegue uma lâmpada que funcione. Mas, que nem eu estava falando, não é tão simples assim. Então, o que eu vou fazer? Ligo esse cara na tomada, antes de ligar na tomada eu faço a conexão aqui, eu vou colocar duas pontas aqui, então eu coloco duas pontas aqui, ó. Eu faço isso antes de ligar na tomada. Lembrando, pessoal, se você não tem muito conhecimento com elétrica, não mexa, tome muito cuidado, você pode acabar levando um choque. E sai mais caro do que pagar alguém para arrumar a tua máquina ali, descobrir o problema. Então, o que você vai fazer? Você não pode encostar, em hipótese alguma, essas duas pontas. Na melhor das hipóteses, se você encostar relas, você vai estragar o teu disjuntor. Vai queimar ele, mas nunca encoste. Você vai dar um curto ali e vai queimar teu disjuntor. Isso, se você pegar nas duas, você vai tomar um choque, vai tomar uma descarga elétrica, tá? Então, não encoste jamais nessas duas pontas. Reforçando na dúvida, chame um técnico, pague um técnico para arrumar tua máquina, ou o que for, teu equipamento elétrico. Aqui em casa eu mesmo vou fazer o conserto. Eu tenho certo conhecimento. Então, voltando ao que interessa, você vai colocar uma ponta aqui, né? Você pode fazer do jeito que você quiser a tua conexão na lâmpada. Você podia ter duas perninhas aqui, dois fiozinhos, ligava no bocal e deixava duas perninhas assim e só conectava uma perninha na outra. Mas eu vou conectar aqui, ó, no próprio pino macho da lâmpada. Então, eu vou conectar aqui, ó, e vou isolar, daí eu vou conectar outra perna aqui e daí essa perna que vem da tomada eu vou encostar na perna do capacitor e essa perna que vai vindo aqui eu vou encostar no... eu vou encostar na outra perna do capacitor, ok? Como eu falei pra vocês, ó, eu peguei, descasquei o fio, então eu coloquei uma perninha aqui no pino e a outra aqui e isolei. E daí eu vou ter um fio que vem da lâmpada e um fio que vem da tomada. Então, pessoal, aqui eu vou fazer o teste do capacitor. Como eu falei, em cada perninha do fio aqui, ó, na perninha, uma perna em cada perna do capacitor. Vejam a lâmpada ali, tá acesa, tá? Vou tirar, pessoal, em hipótese alguma, encosta essas duas pernas, essas duas pontas do fio uma na outra. É, como eu falei, melhor das situações, vocês vão perder apenas o disjuntor, mas vocês podem tomar um choque elétrico e ter ainda uma perda muito maior, né? Além de financeira, podem ter algum prejuízo à saúde de vocês, tá? Se não me engano, eu não falei, mas esse aqui, se não me engano, é 45 microfarhats, tá? Mas, enfim, eu já sabia que ele não estava ruim, porque eu já tinha examinado. Meu multímetro está estragado, por isso que eu fiz esse teste com a lâmpada, tá? E espero que o vídeo tenha servido para vocês, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Um abraço, pessoal! Tchau!